Oi, 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 gente! Tudo bem? Nossa, muito tempo que eu não fazia uma live aqui no Instagram, hein? Uau! Quando eu entrei tinha até uns negócios diferentes agora. Então, deixa eu... Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Todo mundo feliz, redes agitadas, Queiroz preso, né? Tá todo mundo bombando as redes. Deixa eu falar pra vocês. Hoje, a gente... Foi um grande dia, é verdade, gente. Grande dia, né? Todo mundo esperou bastante o dia de hoje. Como vocês sabem... Oi, Caro! Como vocês sabem, todas as quintas-feiras, às quatro da tarde... Ó, cheio de gente querida, Frank e Jorge, valeu! Todas as... Eu já vou adicionar meu convidado de hoje. Todas as quintas, às quatro da tarde, a gente tem realizado o Clube da Leitura. Eu convido um autor pra discutir um livro. Há bastante tempo, as pessoas me pedem pra incluir algum livro infantil, né? Fazem perguntas, manifestam a curiosidade, dizendo que... Enfim, o que que podem fazer pra educar os seus filhos com outros livros que abordem os temas relevantes, né? Que enfrentem o tema do racismo. As pessoas me perguntam muito também sobre o tema do feminismo. E... Então, nós decidimos incluir o primeiro livro do infantil no Clube do Livro. E nós incluímos um livro que chama-se O Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França. E eu fiquei muito feliz que ele aceitou conversar conosco. Então, eu vou adicionar o Rodrigo. E na hora... Enquanto eu adicionar o Rodrigo, eu quero fazer dois pedidos pra vocês. Eu fecho os comentários, pra não ficar os comentários passando no rosto dele, que eu acho muito chato quando é comigo. E eu abro as perguntas pra vocês fazerem as perguntas sobre o livro. Beleza, gente? Vamos lá, então. Todo mundo amou, né? Eu também amei bastante o livro. Até fiz uma leitura dele. Tem aqui no meu IGTV. Bem antigo. Só que aí foram duas leituras. Oi, Rodrigo. Olá. Bem-vindo. Bem-vindo. Que alegria. Obrigado, obrigada. Obrigado. Que alegria. O pessoal tá rindo, porque até o teu livro é laranja. Coincidências, viu? Tudo. Eu ganhei esse plotter da... É imenso. Da editora. Ele é lindo. Caneca. Vou te mandar uma caneca mesmo. Ah, eu não tenho essa caneca. A editora me mandou o livro sem caneca. Eu vou escrever pra editora. Essa eu fiz, mas eu vou... O pessoal, assim, não vai. Vocês não me deram caneca. E a minha caneca... E, ó, eu tomo o meu chá direto da garrafa. O pessoal fica me metendo a boca aí nos comentários, dizendo que eu sou relaxada. Não tomo caneca, viu? Rodrigo, eu tô muito feliz que você aceitou conversar comigo. Há bastante tempo, nesse perfil e num outro perfil que eu tenho, que eu leio de Laura, que eu trato de algumas coisas da minha filha, as pessoas me pedem muitas dicas de livros. Eu vou fechar os comentários do teu rosto, porque eu acho muito chato, tá? Tá ok. Fica passando, a gente fica ali, né? Eu, pelo menos, me distraio, porque eu quero ler. E eu fico tentando ler. É, quando eu tô no teu lugar, quando eu tô de convidada, fica no olho, eu fico lendo, aí eu fico respondendo. Às vezes, um hater já me perco. Ó, então, o que eu queria te dizer? E aí, eu fiquei pensando, né? A gente tem feito, acho que a gente já fez cinco edições do Clube da Leitura com autores super interessantes, né? Sobre fake news. Eu consegui trazer a Scholastique, a Scholastique Mukasonga, né? Aquela autora de Ruanda. E eu queria introduzir literatura infantil, porque as pessoas pedem e porque também, nesse tempo que a gente tá vivendo, muitas pessoas perguntam como educar os seus filhos, seus filhos brancos, né? Pra serem antirracistas. E aí, eu... Esse dia eu fiz uma... Há bastante tempo eu fiz a leitura do livro. E eu fiquei felicíssima que tu aceitou e que a gente comece por ele. Como que funciona aqui? Aqui funciona assim. Eu peço pra tu apresentar um pouco o livro a partir de uma conversa nossa, e depois eu faço algumas das perguntas que surgem nesse tempo de uma hora. Pode ser assim? Tudo bem. Deixa eu te falar. Eu sou uma das fãs do Pequeno Príncipe Consagrado, assim, né? Histórico. E fiquei super feliz quando eu li e compreendi com o resgate de vários símbolos, né? De várias questões que são importantes pros brasileiros, pras brasileiras negras representadas nessa história. Mas o que mais me encantou na história é algo que eu aprendi com um amigo que é escritor de literatura infantil, quando eu disse que queria escrever um livro infantil, e aí eu nunca escrevi porque eu não me achei capaz de fazer isso, que o livro, ele não fecha as portas pras crianças, né? Ele não coloca as crianças num lugar, que é um lugar que me incomoda muito, que alguns colocam, como se as crianças fossem umas portas, né? Que não entendem as coisas e que não tem que se fazer as suas perguntas após ler, né? Então ele abre muitas janelas pras crianças imaginarem. E eu queria, enfim, tu é um ator consagrado, dirigiu, mas eu queria saber em que lugar tu buscou esse encontro, né? Bom, as razões pelas quais tu escreveste o livro dessa maneira, que eu acho que interessa a todos que leram e a todos que vão ler depois, que lerão depois desse nosso encontro. Mas eu queria saber onde tu buscou essa tecnologia, né? De tratar as crianças com tanta... Com tanta inteligência, porque, na verdade, um dos problemas da literatura infantil, e eu até divido sempre em dois livros, é aqueles que subestimam as crianças e os que não subestimam, né? E o teu livro é desses que instigam as crianças a pensarem mais. Eu sempre, claro, sempre tive muito receio, porque eu falo, ó, eu não escrevo para criança, eu escrevo, né? E aí tem uma coisa dessas caixinhas do mercado, de falar assim, olha, é teatro infantil, é literatura infantil. Parece que alguns países da Europa começam a discutir sobre teatro e literatura para a família. Então, muitas pessoas perguntam assim, qual é a faixa etária? Olha, para crianças de 0 a 120 anos. Eu sou professor de filosofia, também por formação. E aí eu dirigi a uma escola, e a gente não tinha o hábito de liberar os alunos se, por algum motivo, algum professor faltasse. Então, a gente remanejava. E aí, muitas vezes, eu falava assim, ah, Gigi, está faltando um professor no horário X para pegar as crianças. E eu falava assim, eu quero. A primeira vez, as pessoas falavam assim, mas tu vai dar aula de quê? Eu falava assim, de filosofia, eu sou professor de filosofia. E era um barato, porque elas falavam assim, Rodrigo, eu cheguei para o meu irmão, que é seu aluno, e falei que tive aula contigo de filosofia política. E está nisso. A filosofia é uma relação de reflexão. E tem uma coisa linda das filosofias africanas, que a criança deve estar sempre em troca com a pessoa adulta, sempre em troca. E muitos questionamentos serão naturais e o adulto está ali para poder responder. Quando eu escrevi o espetáculo, tem uma cena que também está no livro que fala sobre ancestralidade. E aí o espetáculo tinha a animação da Juliana Barbosa, que é a mesma ilustradora do livro. E aí eu coloquei, pediu o João Vinícius Barbosa, que são irmãos, que era o diretor musical, para tocar em cello e violão a música Sonho Meu, da dona Ivone Lara. E nesse momento que o pequeno príncipe preto chega e fala, existe uma algo chamada ancestralidade. Antes de mim, veio meu pai, minha mãe, meu avô, príncipe, princesas, reis e rainhas. Era um momento que projetava Dona Ivone Lara, projetava Ismael Silva, Cartola, cientistas, muita gente da nossa negritude. E aí muita gente falava assim, será que as crianças vão entender? Quando estreou, eu ficava assim olhando para a plateia, chegava esse momento que era lindíssimo, e as crianças falavam assim, essas pessoas que estão mostrando são reis e rainhas, né? Aí os pais. Sim, é o suficiente, não precisou explicar quem foi Ismael Silva. Naquele momento, o mais importante era entender que esse processo de continuidade, que atrás da gente tem muitas pessoas importantes. Então, eu acredito que a escrita está nisso. É dar troca com a pessoa adulta, a escrita para criança, e não subestimar essa criança. Eu achei muito bonito, alguém perguntou aqui, como o livro ensina as crianças a serem antirracistas? Quando eu li, o que mais me chamou a atenção, é... Me chamou a atenção muitas coisas, mas a sutileza, como estão incluídos, sem ser falado explicitamente, elementos que são muito marcantes na cultura dos negros e das negras brasileiras. Então, a ideia da ancestralidade, que sempre a mim me remete às religiões de origem afro, o reconhecimento dos ancestrais, aqueles que vieram antes, em todos os sentidos. a ideia de tratar de ser um menino único, né? E disso também jogar para a questão dele ser um príncipe preto. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu às vezes tenho a ideia que as pessoas acham que elas vão educar os seus filhos para serem antirracistas, e no meu caso, que eu convivo muito, as meninas e os meninos para... Os meninos para respeitarem as meninas e as meninas para serem feministas com uma cartilha, sabe? Eu às vezes acho que as pessoas querem uma cartilha. que o teu livro, Para Ser Antirracista, ele tinha que ser assim, veja, você vai respeitar os meninos negros, e a vida real não cabe nisso. Então, ele tem, assim, uma alta complexidade de vários temas, né, Rodrigo, que chegam nele. Tem uma coisa que a gente precisa como educadores, sendo responsáveis por crianças ou não, na escola ou na família, de buscar uma literatura não hegemônica, perdão, não hegemônica. E aí, no livro, por mais que, por exemplo, tenha uma figura de um menino, tem uma figura tão quanto importante que é a árvore, que é a baobá, e eu coloco a baobá no sentido feminino. Então, a gente precisa, para uma educação antirracista, uma educação que se respeite a diferença de gênero, de orientação sexual, é entender a relação das narrativas, né? Quando você fala, por exemplo, de racismo, a gente poderia colocar para outra pauta, outra luta, o que é o racismo? É uma estrutura de poder. Então, você coloca a branquitude como uma relação universal, então, qual é a beleza, qual é o senso de justiça, qual é o senso de confiabilidade, está ali na figura branca. Então, você está apresentando aí uma narrativa, uma cultura branca como uma cultura evoluída e você deixa de apresentar outras culturas no mesmo patamar. Na medida que você apresenta personagens, histórias, culturas no mesmo grau de importância, você já começa a trabalhar uma educação antirracista, antimachista, misógina e assim por diante. o pequeno príncipe preto e eu ouço muito isso, mas é para a criança só, para a criança negra? Não, é para a criança. E você tem ainda a escola apresentando a relação eucêntrica como algo central, a própria palavra fala como algo central de referência. Se você tem na sua família apresentando outras possibilidades, nossa, você está construindo muito e principalmente complementando um trabalho dentro da própria escola, porque o seu filho, a sua filha vai ter a hora do questionamento. Mas, olha, eu aprendi dentro da minha casa que todas as culturas têm a mesma importância. eu até vou abrir e vou ver se as pessoas conseguem ver. Spoiler de livro pode, né, Rodrigo? Pode. Pode falar, Renata. como eles estão assistindo são as mães e os pais e depois, ó, essa parte eu gostei muito porque o meu primeiro, bom, eu vivo no Rio Grande do Sul, né, então o Rio Grande do Sul é um estado com as características que o Brasil conhece, então nós somos uma maioria de homens e mulheres brancos, mas também temos uma invisibilidade muito grande dos negros e das negras. A semana que passou, inclusive, teve um movimento muito interessante preto do Sul porque as pessoas inclusive conhecem, né, a ideia de que existam negros e negras aqui. Mas o meu primeiro contato com uma reprodução muito, assim, de racismo da minha filha foi a história do lápis de cor, né, então, esse é o lápis cor de pele, né, e eu falei, não, filha, ele não é da cor da minha pele, falei, ele não é da cor da fulana que tu conhece, e aqui, eu gostei dessa, da tua pegada de trazer os elementos reais, porque também o racismo, ele não se constrói no imaginário das crianças e nos adultos que se tornam e reproduzem o racismo, já que ele é estrutural a partir das grandes questões, né, Rodrigo? Ele vai se consagrando a partir dessa ideia, bom, de que o pequeno príncipe é aquele pequeno príncipe branco de roupa verde, ok, então os príncipes são brancos, né, a invisibilidade dos negros e das negras, né, e essa ideia de que a cor da pele é aquele lápis, que aliás, eu nem sei de que cor de pele, ouro, nem tem, nem existe, salmão, aquilo pra mim é salmão, é cor de pele, é cor de carne de peixe, aquilo pra mim, mas só serve pra pintar aquilo, mas, e também, um outro tema, que é o da página ao lado, que é o tema da autoestima, quando eu converso, hoje eu ainda fiz um debate sobre comunicação com mulheres negras, o reconhecimento da beleza, né, uma criança negra ler seja importante, mas pra uma criança branca, né, não negra, ler a ideia de minha boca é grande e carnuda, e o meu sorriso, então, é simpático e bonito, né, isso que sai dessa boca grande e carnuda, ou, eu tenho nariz de batata, é lindo, porque, porque, é assim que as crianças falam, né, e as crianças, elas não falam isso com tudo que significa isso, então, pra mim, essa coisa de tudo assimilar, a coisa da criança, é o nariz de batata, mas eu adoro batata, então, eu posso gostar do meu nariz, né, eu achei isso muito doce, assim, e ao mesmo tempo muito respeitoso com a forma como as crianças aprendem a reproduzir o racismo. Sim, porque vai identificar como algo feio, embora goste, e colocar essa feia, a partir de uma do ponto de vista, a partir de outra criança, e aí, tá nisso, né, a construção, a nossa construção de autoestima, é, recentemente, uma jovem, uma menina de 15 anos, a Fatou, ela, ela recebeu racismo, sofreu racismo aqui no Rio de Janeiro, por conta de um grupo de WhatsApp de uma escola, e aí você vê uma menina super empoderada, mas, eu creio que internamente, o quanto foi desastroso, então, o quanto cada vez mais a gente tem que estar trabalhando a autoestima dessas crianças, nessa relação de entender que não existe, isso é desde cedo, não existe um padrão de beleza, não existe, embora o mundo construa isso através da mídia, até mesmo a própria escola estabeleça isso, mas, é, e isso vai além da relação da questão étnica racial, da questão até da forma do corpo, quantas crianças que são, que são mais gordinhas, sofre por isso, ou que tem algum, algum tipo de deficiência física, então, está na hora dessa educação não hegemônica, e a educação antirracista, ela está dentro disso tudo, é inadmissível a gente se entender como uma sociedade plural e esse valor a gente não construir a partir da infância. Tu falou em educação, o pessoal nas perguntas tem várias perguntas para ti, mas vários pediram para eu te dar a notícia, tipo o plantão da Globo, da Globo, eu ia dizer, que o ministro da educação caiu, pediram fazer o ministro vai em trouble, porque é trouble de problema, não é mais ministro no Brasil, toma, hoje foi um grande dia, é hoje um grande dia, dessa cortina de fumaça, achar que é heróis, e aí se constrói na portaria para acabar com as cotas dentro da pós-graduação, e aí cai, é isso, é pressão, eles acham que mesmo a gente em casa em quarentena, claro, para quem pode, não vai ter luta, a luta existe mesmo que seja virtual. Existe, a gente teve mais uma vitória hoje, eu só estou tomando chazinho aqui, viu, eu não sei o que tem dentro da caneca, mas depois, pessoal, o meu é água, o meu é água, o que que é isso? Brincadeira, o que que é isso, Rodrigo? Saia levantando suspeita de recalque, o nome diz recalque, porque eu não tenho caneca, viu, ó, eu vou te fazer algumas perguntas, o pessoal, algumas tu já enfrentou, alguém pergunta sobre a idade, pelo que eu entendi, é uma pessoa branca que tem uma sobrinha negra de três anos e pergunta se tu achas que o livro é um bom livro para essa sobrinha se enxergar, se ver, passar a se ver no mundo a partir da leitura do livro. Então, está na hora de a gente naturalizar tudo, não é para a criança, para essa criança, é para toda a família, tem que ser um projeto para a família, porque senão fica fake, aí você coloca uma, algo como especial e deve ser algo natural, sabe, a gente deve naturalizar essas relações e é a partir da exemplificação do adulto, tem que ser a partir do interesse, porque senão, só porque a menina é negra, não, é uma relação de toda a família, sabe, toda a família deve conversar, sentar e conversar, eu sou muito a favor dessa estrutura que é do diálogo, não é simplesmente estar aqui um livro, se vira, vamos sentar, vamos conversar, vamos falar sobre o livro, vamos ler em conjunto, sabe, eu fui criança de terreiro, então, que o senso da coletividade, da comunidade, está nisso, eu vou falar uma coisa, eu posso dizer que dá certo sentar, nem que seja um minuto, essa vida corrida de trabalho, nem que seja um minuto, sei lá, sentar e dialogar, conversar com a sua cria. É, criar os espaços, porque as crianças, embora elas não sejam tábulas rasas, como algumas pessoas acham, que elas são, como eu leio, às vezes são folhas para serem preenchidas, elas também, elas incorporam os hábitos, os padrões, que elas vêm das pessoas que são as referências delas, né, Rodrigo? Eu até brinquei com o meu marido, acho que eu tive um dos dias mais bonitos da minha vida, há três dias atrás, quando a Laura disse que quando chegasse meu aniversário, ela ia me dar um livro de presente, porque afinal, eu tô sempre lendo, falei, olha, então ela já captou, né, o que que é o especial, depois as pessoas falam, mas como é que eu vou dar um livro para a criança, mas se tu não lê um livro, se tu não senta junto, como aquilo vai entrar, né, fica artificial, como tu disseste, acho, eu tenho, o pessoal tá falando das minhas caras e bocas, obrigada, pessoal, eu faço muitas caras e bocas ouvindo, porque se eu fico assim, o pessoal diz, ela não tá reagindo, se eu reajo, reclamo, então, gente, hoje a gente pode tudo, hoje é dia de festa, já que a gente já falou sobre educação, eu tenho dislexia, e, imagina, eu nasci dos anos 70, né, então, não se discutia essa relação de dificuldade de aprendizagem, então, eu tinha, eu tinha, ainda tenho um pouco, um pouco entendimento de símbolos e signos, mas, os meus pais nunca me chamaram de burro, nunca, 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 e meu pai, mesmo eu com 6, 7 anos, ele construiu algo, meu pai não tava mais entre a gente, ele construiu algo muito interessante, ele sempre me chamava de meu intelectual, e eu acreditei, era um cara que sempre lia jornal, eu achava bonito, depois eu fui perceber que ele, mesmo no sacrifício, ele assinava o jornal pra construir esse imaginário, pra eu ver, assistir e reproduzir, sabe, era um cara que, no esforço dele, assinava o jornal semanal, pra poder ter aquela cultura, e falava, senta aqui do meu lado, então, assim, é do adulto, né, hoje eu sou um devorador de jornal, você fala assim, tá lendo o que? Tô lendo o jornal, tô lendo o livro, mesmo tendo dislexia, então, a gente constrói a autoestima, a gente constrói diversas competências a partir da exemplificação. Eu vou abrir pra ver se eu acho o nome, é que eu abro e fecho, quando eu abro, some o teu rosto, então, por isso que eu faço rápido. Uma pessoa, ai, agora eu não consigo fechar, fechei. Uma pessoa pergunta, Rodrigo, se a escrita do livro tem relação com tu ter sido uma criança negra, como são todas as crianças negras brasileiras até hoje, sem visualizar, sem te visualizar nos livros que tu lias? Começa com uma inquietação no teatro, foi um espetáculo que rodou quase dois anos pelo Brasil, na média de 60 mil espectadores, nós batemos o recorde no Teatro Municipal de São Paulo, era uma fila interminável dessa falta de personagens, e aí, todo mundo tem uma cobrança de falar assim, espetáculo não veio para a minha cidade, e eu achei que um livro democratiza muito mais o acesso, porque, por mais que o espetáculo seja um sucesso, a gente não vai dar conta de cobrir o Brasil, o Rio não, nem o Rio, nem o Brasil inteiro, e um livro pode estar em uma escola, pode estar em uma biblioteca, pode ser ofertado de presente, e a gente ainda tem essa carência, eu comecei a escrever uma história sobre uma menina, e aí, nossa, eu fui declarar isso, o que eu recebi do direct, pelo amor de Deus, não saia do menino, porque a gente não tem personagens, meninos negros na literatura, tem poucas meninas, mas ainda tem, então, eu vou ficar nessa, de discutir sobre, até nesse momento, que se fala tanto de masculinidade, masculinidade tóxica, a gente precisa também trabalhar essas relações nesse menino que será um homem, que será um adulto, então, eu vou ficar nessa relação, mas também tem essa questão da carência de personagens, se a gente pensar aqui, somente 7% dos bonecos, no Brasil, tem traços negróides, somente 56% da população brasileira, se autodeclara como negra, mas mesmo assim, traços negróides nos bonecos, só 7%. É, e mesmo assim, nos bonecos, esse número deve ser relacionado com a produção nacional, porque a gente vai nas lojas de brinquedos, esses brinquedos das grandes marcas, é incrível, é incrível, não existe, não tem. Eu vou abrir, vou olhar as perguntas, são as caras e bocas que eu estou lendo, tá, gente? Eu recebi agora uma pesquisa do Instituto Locomotiva, junto com a CUP, recebi agora. A população negra no Brasil consome por ano 1 trilhão, 900 bilhões de reais, e ali compõe 40% do consumo do Brasil. E 92% dos brasileiros que se autodeclaram negros têm orgulho de serem negros, ou seja, o racismo no Brasil ele emburrece até na lógica do capitalismo. O industrial ele prefere não lucrar do que enxergar a população negra como potencial consumidora. Uma pessoa perguntou, eu também me encantei, eu gosto muito de desenho, eu inclusive tatuo, não o Che, que nem botaram na campanha presidencial, mas eu sempre escolho desenhos para, desenhos e frases para me tatuar, e uma pessoa pergunta como foi o teu processo, uma professora de arte, ela se apresentou como professora de arte, como foi o processo de parceria com, eu estou buscando o nome da Juliana Barbosa Ferreira, Juliana Barbosa Ferreira, aqui é a foto dela, ó gente, essa é a ilustradora, maravilhosa, como foi o teu processo de troca com ela para ilustrar, porque eu imagino que ilustrar um livro, os livros que eu escrevi, a cara do livro, é o livro, né, Rodrigo? É o livro. O que escreve, né? E não é tu que faz, não é uma sensação aqui? Com a ilustração deve ser mais profunda ainda. A Juliana, ela falou, não para de falar que eu sou menina, para você é uma menina, menina de 22 anos. A Juliana é uma jovem que, sabe aquela genialidade? Ela já faz animação, ela fazia animação do espetáculo e eu achei mais natural trazê-la para o livro. E aí eu falei assim, por mais que eu seja um homem negro, eu sou um homem, então não vou colocar outro homem ilustrando, tem que ser uma mulher, porque a gente precisa pensar nessa relação não hegemônica. Uma mulher, uma mulher negra e a Juliana, pelo talento, já é uma menina premiada, reconhecida de uma família de artistas. ela é a sobrinha do Zózi Bububu, que foi um dos maiores cineastas desse país, é uma filha de uma designer chamada Maria Júlia Ferreira, é uma família de gênios. Eu falei assim, eu quero você, porque a pesquisa dela está muito correlacionada a traços negroides e eu não queria forçar uma barra. Vou passar a barra para a turma dele. É uma pesquisa, é uma pesquisa que ela tem, é uma pesquisa séria, já reconhecida e já está fazendo outro livro que eu estou escrevendo. E é infantil, outro também? Infantil. É para toda a família? É, é, para toda a família. São gênios. Tem spoiler de nome? De nome ainda não tenho, porque o nome é a última coisa, que vem, mas eu quero discutir sobre o senso de estar junto. Ainda vou ter nessa temática, não vou falar sobre a filosofia ocultu, porque já está no livro, porque é no Príncipe, mas eu ainda vou continuar falando sobre essa maior tecnologia dos povos originários, do povo africano, que é estar junto, da lógica coletiva. São gêmeos que brigam e depois eles falam, hum, a gente fez besteira. Ah, tem várias pessoas comentando que não sabiam que tu eras escritor, que te conhecem como atores, enfim, e que não imaginavam que tu escrevia, porque no Brasil a gente ainda lê muito pouco, o povo brasileiro tem pouquíssimo acesso, tem relação com a nossa história, inclusive de proibição de alfabetização, de uma parte expressiva da população, que éramos negros e negras. Então, as pessoas estão felizes de te conhecer como escritor. Obrigado. Ficou muito. Deixa, eu quero... Aqui tem vários assuntos que surgem, né? E algumas pessoas ponderam sobre esse tema das crianças serem curiosas, né? Ontem ainda li um outro amigo que tem nanismo falando sobre como os pais e mães não sabem responder porque pra eles não é natural aquilo, né? Então, as crianças elas fazem esses comentários constrangedores, né? Que nos constrange aos adultos, né? E essa amiga comentou que uma... Essa moça comentou que uma amiga... A filha tocou numa amiga negra e perguntou e a tua cor sai? Se eu passar a mão ela sai, né? Tipo, ela pega em mim eu vou ficar com a tua cor e que os adultos é que não sabem lidar com isso. Mas alguém me fez uma pergunta e eu quero te passar a ela falando sobre o ensino, né? O direito foi garantido em lei de ensino da história da presença dos negros e das negras no Brasil. Como que tu enxerga isso? Tu é professor de filosofia e sociologia também não tô maluca, né? Sociologia também. É, né? É. Também, né? Como que tu enxerga isso? E eu quero agregar uma pergunta minha. É possível a gente imaginar que esse ensino possa se dar dentro de uma caixinha? Quer dizer, é uma disciplina, né? É um espaço ou a gente tem que imaginar um ambiente escolar absolutamente transformado que reconte em todas as disciplinas a participação, a presença dos negros e das negras e dos outros povos originários. Então, é triste um país que tenha 56% da população ter necessidade de uma lei que obrigue a discussão da educação, da história, da cultura afro-brasileira, africana. Primeiro a gente fala assim, caramba, que vergonha por uma nação, né? E mesmo tendo uma lei, existem escolas, espaços, espaços educacionais que não respeitam e outros que camuflam a partir da data 20 de novembro. E aí eu vou te complementar. A contribuição da população negra para o Brasil está em tudo. Não precisaria ter um momento ou ter uma disciplina. Está em tudo. A matemática que a gente conhece hoje já se sabe, vem do continente africano, né? Por que não se estudar literatura? Por que não se estudar a geografia da forma certa? Está em tudo. Só basta querer. E aí está o nosso papel de responsáveis, né? De questionar. Pouco se sabe, por exemplo, que cada escola tem que ter o seu projeto político-pedagógico. E esse projeto político-pedagógico é discutido por toda a comunidade escolar. Responsáveis, professores, coordenadores, diretores. e eu ainda vou a mais. Se está na cantina, se está na limpeza, também é comunidade escolar. Deve ser ouvida. Perfeito. E muita gente não sabe, matricula seus filhos na escola, porque falaram que é uma escola progressista, uma escola tradicional, dependendo do seu desejo, seu desejo. O que a pessoa quer? Oi? Dependendo do que a pessoa quer, né? Ela vê até alimentação da escola e não vê isso, né? Mas não vai, assim, qual é o projeto? E isso tudo, discutir diversidade, está relacionado ao projeto político-pedagógico em todas as áreas. Eu falei, eu estive numa escola onde essa jovem fatura sofreu racismo. e eu falei, olha, daqui, possivelmente, sairá um próximo presidente da República, presidenta da República. Se vocês não estão discutindo, porque é uma escola de classe A aqui no Rio, se vocês não estão discutindo diversidade, vocês estão corroborando para que o Brasil continue escravocrata, matando LGBTQI+. E aí, vocês não podem se colocar com uma educação revolucionária, porque não é. Uma pessoa perguntou agora por que a companheira, acho que vale a pena ler o livro, porque o livro é autoexplicativo, mas também fala um pouco sobre isso no final dele. Por que a companheira do príncipe é a baobá? É uma árvore? A pergunta não foi sobre se é baobá, mas por ser uma árvore. Vamos lá. Pouquíssimos pontos estão correlacionados ao clássico. No clássico, a baobá é uma erva daninha que ele deve matar para não destruir o seu planeta. Nesse momento, primeiro, não dá para destruir planta, árvore e vegetal. Não dá. Nunca pode, mas nesse momento, já que a gente está discutindo que olhar é esse, o que a gente quer para o mundo. E aí, quando você vai pesquisar as culturas africanas, e é bom colocar no plural, eu tenho quatro cachorros, tá? Tá ótimo. Quando a gente vai estudar culturas africanas, a gente vai ver que a baobá é uma árvore milenar, é uma árvore sagrada e que precisaria ser ressignificada. Então, tudo que o menino, o pequeno príncipe preto vai receber como amor, auto-amor, autocuidado sobre a sua cultura, sobre a relação da sua potência, ancestralidade, virá dessa árvore milenar. E é lindo, por exemplo, muita gente manda vídeo e ouvia muito do espetáculo as crianças falando assim, a baobá não é uma árvore, é a avó do pequeno príncipe preto. E se você falar assim, da onde surge o que te estimulou para escrever a baobá? A minha avó. E eu nunca falei isso em entrevista, sabe, não propago isso, né? Tem uma relação muito familiar, porque eu acho que a gente precisa falar sobre sobre essa morte para as crianças, que é algo socialmente construído, como você encara. E o livro coloca numa beleza como as filosofias africanas enxergam a partida e essa inspiração vem da partida da minha avó e do meu pai e da forma que eu enxergo isso tudo. Então, a baobá pelas crianças não é uma árvore para os adultos, talvez, é a coisa mais importante que esse pequeno príncipe tem na vida. Eu costumo dizer que o nome é Pequeno Príncipe Preto com a provocação do clássico, mas o certo seria O Menino e a Sua Árvore. É, mas a referência até quando eu devia ter relido O Pequeno Príncipe original antes de conversar contigo, porque essa referência também, a morte e a vida quer dizer ao príncipe que pode destruir e aquele que consegue enxergar e ressignificar a vida e que encontra ali a ancestralidade e até a sensibilidade das crianças que tu diz, olha, elas perceberam. Por que elas perceberam? Porque para as crianças que não têm contato com o universo dos símbolos da construção do racismo já consagrado na sua mente, né, Rodrigo? Elas conseguem enxergar as coisas por trás das aparências. A gente fala isso como se fosse um elemento da intuição, mas na verdade a gente é que é deformado ao longo da vida por um conjunto de... Então, o que ela escuta? A voz da sabedoria, que é o que os mais velhos nos oferecem durante a nossa vida, a nossa jornada, né? E para muitos adultos uma árvore é uma árvore. Para a criança a árvore é de tanta importância como qualquer pessoa, né? É incrível! Eu não... É incrível que as crianças tenham percebido. Eu sabia da relação da história com a tua avó porque tu falas no final do livro, né? Mas que as crianças tenham percebido a mim me encanta muitíssimo porque, de fato, é a figura da voz da... da voz da sabedoria, né? E que elas conseguem perceber. O livro, várias pessoas estão perguntando onde comprar. Eu imagino que elas possam acessar em qualquer livraria, né? Deem um Google. Qualquer livraria. Não é a verdade? As grandes... Todo mundo fala assim, fala só as grandes porque... Para contar nos jornais como o livro mais vendido. Mas eu não sei se fazer isso. Gente, se puder comprar nas livrarias pequenas que nesse momento... Comprar nas pequenas! Estão sofrendo, entendeu? Tem... Ó, o mais importante é toda livraria tem o seu site e os correios estão funcionando perfeitamente nesse momento. Então, se quer comprar na grande, compra na grande. Mas as pequenas estão precisando aí do nosso... do nosso dinheiro. Exatamente. O pessoal não é pinga. O pessoal me perguntou se eu estou bebendo pinga. Chá de maçã com gengibre, gente. Pelo amor de Deus! E para combinar com o fundo! Não sei mais nada para inventar meu... Ei, Rodrigo, vou sair daqui com fama de quem tomou um litro, porque eu tomei um litro inteiro durante a live. Virei aqui, estou conversando contigo só, exclusivamente, alegria natural. Foi um dia alegre depois de muitos dias de só derrotas. E mesmo assim, nós tivemos uma derrota e eu queria falar contigo sobre ela, embora a gente esteja falando sobre literatura, porque antes da gente entrar ao vivo na nossa troca de mensagens, tu falasse sobre a regressão das cotas na pós-graduação. E a gente... É sobre cotas que eu quero falar, mas é sobre visibilidade, então tem relação com o livro e com a tua vida, porque o autor não é só o livro, é a vida dele. As cotas, elas têm esse papel transformador de fazer com que o conhecimento seja democratizado, mas ela tem o efeito posterior, que já é o que a gente está vivendo agora, de dar visibilidade para homens e mulheres negros, ou não brancos. E talvez seja ainda um dos pontos em que mais pessoas que se declaram antirracistas não têm acordo. Então, assim, eu noto, eu julgo que falta informação para as pessoas também sempre, como eu acredito na pedagogia política, eu não acho que é tudo uma fé, tudo um alcaratismo, eu acho que a pessoa se sente antirracista mesmo e desconhece as razões pelas quais o movimento de homens e mulheres negros defendem as cotas e uma parte importante da sociedade também. Então, eu queria falar um pouquinho contigo sobre isso, sobre política de cotas, sobre políticas afirmativas, sobre esses espaços de visibilidade e as razões pelas quais a gente defende isso. Então, primeiro a gente tem que entender que as cotas raciais não foram as primeiras e nem são as únicas. E aí existe uma reflexão, por que somente as cotas raciais incomodam no Brasil? E principalmente por que incomodam aquelas pessoas que vão se colocar como antirracistas? A primeira universidade no Brasil foi uma universidade criada para filhos de pessoas ricas e estrangeiras, isso já estabelece cotas. O processo de imigração europeia no Brasil também foi uma ajuda do Estado a partir de dinheiro e terra. Você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, a UERJ, com cotas para filhos de policiais militares, civis, bombeiros militares que morreram em serviço. Você já tem a cota social, você tem a cota para deficientes físicos, mas ainda se bate muito nas cotas relacionadas à população negra. Na verdade, tudo que está correlacionado a essa população negra não é bem-vinda. É o que coloca o Brasil como um dos países mais racistas do mundo. Vai ter importância quando é embranquecido. Se você pensar assim, nossa, o samba, quem ganha dinheiro com o samba, quem ganha dinheiro com a música axé, quais são os terreiros que são perseguidos, onde a liderança perpassa pelo maior Yalorixá e o Babororixá preto. Algumas casas com lideranças brancas são atacadas, mas é a menor parte. Quando você vai discutir... O Rio Grande do Sul, Rodrigo, uma curiosidade para corroborar o que você está dizendo. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de terreiros registrados. E as pessoas acham que isso é porque é o estado com o maior número de praticantes. Na verdade, é porque a maior parte dos praticantes são brancos e o preconceito é muito menor. O ódio é muito menor. Então, é essa a palavra. Existe ainda um... É um ódio. É um ódio. Na verdade, o Brasil tem que perpassar por uma grande reconstrução. A gente, como sociedade, a gente queria ser europeu, a gente queria ser norte-americano. Nos incomoda sermos latinos, sermos indígenas, sermos africanos. É essa a questão. É essa a questão. Qualquer possibilidade de crescimento, de engrandecimento para a população negra dói, porque o Brasil é um país, é um país racista. E a gente precisa se assumir contra isso para poder transformar algum dia, algum momento. A falta de interesse, porque, por exemplo, eu poderia dar uma aula sobre a importância das cotas... Mas vou te falar uma coisa. quando você não... Desculpa, tem uma filha gritando mãe, mãe, mas tudo bem. Eu estou fazendo essa cara assim, ó. Eu sei, tudo bem, mãe é mãe. Desce aqui, Laura. Desculpa. Não, não tem importância. Eu sei... Pode deixar de lembrar, não. Não adianta, não adianta eu estar aqui contigo numa live falando sobre toda a construção. Poderia falar, dar uma aula sobre como surgiu a cota índia. Poderia dar uma aula. Poderia dar uma aula sobre escravidão, sobre racismo estrutural, mas se a gente não tiver um povo querendo aprender, querendo ouvir, querendo se reconstruir, não vai adiantar muita coisa. A gente precisa se reinventar. A necessidade de lutar pela... Junto com a... Nem pela. Junto com a população negra tem que ser mais do que uma hashtag. A Flávia Oliveira, a jornalista, ela fala uma coisa. Ter a população negra no banco universitário é um grande favor para a sociedade. É um grande favor para a universidade. Porque nós temos muito a contribuir e com nós contribuímos. A grande questão é que ainda se entende que essa população negra tem que ficar exclusivamente na sua alternidade. mesmo aqueles e aquelas que vão se colocar como antirracistas. Alguém pergunta aqui sobre um tema que também acho que tem relação impossível, né, Rodrigo? A gente está num momento muito quente, digamos assim, com o tema da luta antirracista. Então, para mim, é natural que surjam questões que não são relacionadas diretamente ao livro. Alguém me pergunta sobre o tema da Fundação Palmares, né? E esse eu acho que é um tema sempre bom da gente falar, não sobre os episódios, são vários, né, da Fundação Palmares, mas sobre isso que as pessoas têm dificuldade em compreender que são negros racistas ou mulheres machistas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para que as pessoas possam também te ouvir, conhecer um pouco sobre isso. por isso que eu gosto muito da palavra hegemonia, que é uma força que vai determinar sobre grupos, sobre indivíduos e grupos. O movimento feminista, sabiamente, ele fala muito sobre patriarcado e no Brasil se fala muito pouco sobre o que é esse patriarcado, né? Pouco se discute. A gente está discutindo ponta da pirâmide, essa ponta da pirâmide composta pelo homem branco, rico, heterossexual, cisgênero, heteronormativo. Essa ponta da pirâmide que cria esses valores que serão distribuídos, reproduzidos pela sociedade em si. Então, sim, é possível você encontrar mulheres que vão reproduzir esse valor hegemônico que perpassa pelo machismo. Sim, você vai encontrar mulheres e homens negros e negras que vão reproduzir esse valor hegemônico que passa pela relação do racismo, né? Então, muita gente fala assim, nossa, o segurança que perseguiu o negro também é negro, o policial que matou a criança negra também é negro. Primeiro, a gente tem que mudar o foco. A gente não está discutindo o indivíduo, a gente está discutindo essa estrutura, essa sociedade, esse valor hegemônico. Tendo consciência disso, faz com que a gente se policie a cada segundo na nossa vida para não reproduzir esses valores. Você nunca vai me ouvir falando assim, eu odeio esse termo feminista, ou vou ter um termo assim, ah, eu não sou machista. Eu sou homem numa sociedade machista que me empurra a partir desse valor hegemônico a reproduzir tal valor. Eu prefiro me colocar como Rodrigo, militante, que se autopolicia para não cair no machismo. Por que? Eu não sou o dono dessas pessoas. Eu sempre brinco, eu começo as minhas palestras sobre feminismo, sempre falo isso em algum momento, falo, se vocês não são machistas nunca, vão lá se inscrever na Igreja Universal do Feminismo, porque não é, mas a praia é minha, porque eu reproduzo o machismo. Olha, se vocês não reproduzem, eu vou para outro lugar, porque aqui nesse lugar de gente, de carne e osso, a gente está o tempo inteiro lutando contra algo que é estrutural. e isso que tu fala é algo que o Silvio Almeida no livro dele me organizou o pensamento, aquele livro dele tem essa capacidade de ajudar a gente a organizar, que ele fala, olha, quando a gente só olha para o indivíduo, não é que o indivíduo não tenha responsabilidade sobre o que ele faz, mas a gente tem que entender que olhar para o indivíduo é o caminho mais fácil de esquecer de olhar para a estrutura, e eu noto muito isso agora com o tema da cultura do cancelamento da internet, a gente olha o indivíduo que evidentemente comete o crime, racismo é crime, comete o crime de racismo ou machismo e ele vira um alvo como se ele fosse um único e isso é uma forma da gente se libertar dos nossos racismos e machismos cotidianos e também de aliviar a estrutura, não é isso, Rodrigo? E não conversar é mais uma forma contemporânea do silenciamento, porque se o outro está errado, eu cancelo, eu não abro espaço para um diálogo, mesmo que eu tenha ótima intenção, nossa, mas eu estou dificultando qualquer possibilidade de continuidade de conversa, é uma nova marra, assim como o vitimismo, assim como o mimimi, o cancelamento é mais uma forma de você não discutir, por mais que a pessoa esteja errada, venha falar de algo errado, não estou discutindo o crime, mas a gente precisa dialogar, porque não é essa a única pessoa a falar ou a agir, é toda uma sociedade. E isso até nos joga para um lugar, é louco, eu estou falando agora de homens e mulheres comprometidos com a democracia, não vou falar de esquerda, eu estou falando de uma coisa maior, digamos assim, com progressistas, para usar um termo light, isso joga nós, vários dos nossos, homens e mulheres do nosso, desse grande campo político, numa cultura punitivista, então quer dizer, bom, eu esqueci, perguntei, vocês podem me dizer o que uma pessoa tem que fazer quando ela comete um crime verbal, por exemplo, usar uma palavra machista, qual é a pena que ela tem que pagar na cabeça de vocês, porque essa é a lógica do Bolsonaro, que o bandido tem que tomar um tiro no meio da testa, virtual, e que não existe uma pena capaz de fazer ele voltar para a sociedade, então eu às vezes vejo, eu falo, óbvio que é legítimo a nossa reação com o raivo, eu estou falando dos crimes que são verbais, como a ideia, e não com notória agressão, então alguém fala, usa, olha, o fulano denegriu, meu Deus, poxa, tornar claro aquilo para a pessoa, esclarecer, não é um caminho de fazer ela não reproduzir, porque senão a gente não terá avanço de consciência das pessoas, não tem um pouco disso, Rodrigo? Eu não estou no teu lugar, eu noto isso no movimento de mulheres, com as coisas que eu convivo, com os cancelamentos por mulheres e homens que reproduzem determinadas palavras, determinados conceitos, que talvez nos meus 38 longos anos, em algum momento eu já tenha reproduzido como tu mesmo disseste, né? Sim. Tem uma coisa assim, o que mais me preocupa nessa relação do cancelamento, que a gente está discutindo com jovens, crianças e adolescentes que tomam ali o espaço, principalmente no Twitter, isso me assusta, que geração é essa? Que próxima geração de adultos que tem essa lógica recente de cancelar, de silenciar. Tem uma coisa assim que a gente precisa muito conversar sobre atuações de militância, né? Que não existe receita de bolo. Eu tendo ir para o pedagógico, para o diálogo, mas ao mesmo tempo eu entendo que é ali do extremo porque apanha, diariamente, né? Eu costumo dizer assim, hoje eu sou o cara mais tranquilo porque o jovem Rodrigo, com 20 anos, parava a Avenida Brasil deitado no chão. Ia para Brasília... Ia para Brasília... Ia para Brasília aprontar, aprontar feio. politicamente falando, não de crime, né? Não de crime, né? Gente, aqui não dá para ser foco com a estrutura. Não é isso que a gente está discutindo, né? O que a gente está... E aí eu volto a falar... Eu volto a falar... Eu volto a falar... Não tem importância, não. Eu volto a falar sobre essa relação dessa política do transeguamento que a gente não está se dando conta. É uma juventude que está gerando aí... Sei lá... Um grupo de próximos adultos que o processo democrático ainda vai ser muito falho. Muito falho. É, eu nem tinha... Claro, né? Tem um recorte geracional também, né? Porque a gente... É o que te falam, né? Eu também. Eu milito desde os 16 anos de idade. Então, se tu vai... Falar o nível... Eu sei a radicalidade e a forma e a pressa e a urgência que a gente tem de mudar o mundo quando a gente tem consciência que o mundo precisa ser mudado. E tudo isso está certo, né? Essa urgência está certa. É urgente mesmo mudar e transformar. Mas na internet isso sempre ganha a coisa do justiciamento, né? Sim. Então, eu às vezes... Eu tenho muito uma frase de Nietzsche, né? Sempre que eu cito Nietzsche, alguém me critica depois, mas uma frase do Nietzsche, que ele diz que quando a gente olha para o abismo, a gente tem que cuidar para o abismo não olhar para dentro da gente. E, para mim, o cancelamento, ele nos mimetiza com o outro lado, sabe? Ele é como se... Por quê? Porque nós somos a turma que acredita na pedagogia política, na tomada de consciência, né? Eu não era uma mulher feminista com 17 anos. Eu me tornei. Isso não foi um passo de mágica. eu não vejo aqui um... Forer os acertos, vida é consciência, né, Rodrigo? E... Não... Não ser... Não ser de... Ser de esquerda, ser progressista, ser revolucionário, ser democrático, não nos coloca como seres perfeitos. Aí que devemos ficar atentos, porque... E atentos, porque é fácil reproduzir o outro lado que a gente critica. É fácil reproduzir quem... Sabe? É fácil... Primeiro assim, não é porque eu sou de esquerda ou sou progressista, revolucionário, que eu não serei, muitas vezes, reacionário. Eu não irei me comportar como o outro lado que eu tanto condeno. E é essa a lógica. para a gente não... A contradição, ela é possível, ela é uma das características do ser humano. Mas algumas contradições não podem existir. Eu não posso nunca agir como o outro lado age a partir da violência desse tribunal da inquisição que ainda existe nas redes sociais. Rodrigo, eu amei conversar contigo. Isso é uma alegria, como eu achei que tu era mesmo. Coisa boa, né? A pior coisa que tem é a gente achar que a pessoa é uma simpatia, chega que não é uma simpatia. Não era aquilo que a gente... Eu segui isso lá. Uma grande frustração nos dias de hoje. Estou muito feliz. Dá vontade de ficar... Dá vontade de ficar com o dedo assim para falar Ih, caiu. Dá. Eu já fiz isso. Já fez, Rodrigo. Eu já fiz isso. Sinal está ruim, pessoal. Oi, oi, oi. Achei que era só eu que fazia esse, ó. Gente, a internet está muito ocupada. Está muito ocupada a internet no isolamento. Ó, eu quero mais uma vez mostrar para vocês. Leiam. Eu realmente... O Rodrigo definiu. Ele não é um livro infantil. Ele é um livro... A mamãe já vai falar contigo. Ele é um livro para toda a família. Sentem, né? Numa roda. Compre e sentem entre vocês. Sempre perto das pessoas que vocês estão distantes agora. Conversem sobre o livro porque ele é lindíssimo. Muito obrigada, Rodrigo. Adorei. Obrigado. Obrigado aí, gente. Foi uma alegria conversar contigo. Ó. Ah, uma única coisa. O fim, o fim, o fim, o fim, o fim. Fala. O fim, o fim, o fim. Eu várias vezes, né? Porque eu sou militante. Então, para mim, a onda é o movimento negro unificado no Brasil nunca foi crime, né? Nunca foi visto como errado para mim chamar de pequeno príncipe negro. Por que você fez a escolha do pequeno príncipe preto e não o pequeno príncipe negro? Para falar para as pessoas isso. Já tinha terminado e voltei. Desculpa, hein, professor. Não tem problema, não. No Brasil, o movimento negro ele ressignificou. Então, ao contrário do que se pensa, utilizar a nomenclatura negro e negra não é errado. Seria errado nos Estados Unidos e na América. Lá, eles ressignificaram a palavra preto. Epistemologicamente falando, qualquer termo criado pelo colonizador para o colonizado sempre terá um teor negativo, pejorativo. Então, tanto o preto como o negro, você pesquisava, você fala, nossa, o significado é ruim. Mas cada sociedade vai ressignificar. No Brasil, o movimento negro. No IBGE, para o IBGE, se entende que dentro do negro você tem pessoas pretas e pardas. Por que eu escolhi o preto? Porque isso é uma relação do colorismo. Os pouquíssimos personagens relacionados à negritude, você vai ter sempre uma pele muito mais clara. E aí, não tem erro, né? O menino, ele é preto. Mas, tanto, Fátia. Obrigada. Não, mas ele faz parte da escolha, né? Um beijo. É isso. Obrigada. Obrigada, pessoal, por nos acompanharem. Foi lindo, Rodrigo.